Olá pessoal, meu nome é Thiago Tiz do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero falar sobre os sete dias da criação e como eles trazem muita revelação, apontando para o tempo da Terra e principalmente para o milênio. Para entendermos com clareza como os sete dias da criação estão ligados com o período do milênio, eu quero começar fazendo aqui duas perguntas. A primeira delas é, por que Deus, sendo o Todo-Poderoso, tendo o poder para fazer todas as coisas, ele criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou? Se nós cremos que Deus é o Todo-Poderoso e ele tem o poder para fazer em seis dias, nós poderíamos entender que ele teria esse mesmo poder para fazer tudo o que ele fez em um único dia. Então é uma pergunta muito válida para nós analisarmos. Por que seis dias de trabalho, sendo que ele poderia ter feito tudo em um dia só? E a segunda pergunta, por que no sétimo dia Deus descansou, sendo que Isaías vai dizer que ele não se cansa e ele não fica exausto? E em João, Jesus vai declarar que o Pai trabalha até hoje e ele também continua trabalhando, no caso Jesus. Então aqui eu quero deixar essas duas perguntas. Por que é que Deus fez tudo em seis dias, sendo que ele poderia ter feito em um só? Sendo Deus Todo-Poderoso que ele é. E por que que no sétimo ele descansou, sendo que ele não se cansa, ele não fica exausto e a própria palavra, o próprio Jesus diz que ele trabalha até hoje? A verdade é que no meu entendimento, quando Deus fez a obra que ele fez durante seis dias e no sétimo dia ele descansou, eu creio que Deus não estava simplesmente fazendo porque ele precisou desse tempo para realizar a sua obra, mas porque na verdade ele estava ali deixando algumas revelações para nós. Como assim? Quando a gente lê Isaías 46.1, o texto de Isaías, o profeta está dizendo Desde o início eu faço conhecido o fim e desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará em pé e farei tudo o que me agrada. O que que Deus está falando por meio da boca de Isaías? Deus estava dizendo que desde o início, desde o Gênesis, desde o princípio, ele faz conhecido o fim. Sim, aquilo que ele deixou revelado para nós, que hoje a gente chama como as revelações do apocalipse, as últimas coisas. Deus estava dizendo por meio do profeta que desde o princípio ele estava revelando o tempo do fim. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, eu vejo um Deus todo poderoso que podia ter criado tudo o que criou em um único dia. Eu vejo um Deus todo poderoso que não precisa descansar. Mas ainda assim, quando Deus faz em seis dias e em um sétimo dia ele descansa, na verdade, Deus estava revelando por meio da criação o que ele vai fazer no decorrer de todas as etapas da terra. Então, como nós vamos ver neste vídeo que é introdutório e nos próximos vídeos, existe muita revelação por trás dos sete dias da criação. Quando nós olhamos para esse período de sete dias da criação, nós vamos encontrar aqui uma figura que está apontando para sete milênios, sete períodos de mil anos sobre a terra. Embora esse entendimento de que os sete dias da criação estão apontando para sete milênios sobre a terra, sete períodos de mil anos sobre a terra, pareça ser uma novidade para muitas pessoas que estão vendo esse vídeo hoje, ainda assim, eu preciso dizer para vocês que esse entendimento vinha desde a igreja primitiva. A igreja primitiva, os pais da igreja do primeiro, segundo, terceiro século, eles já tinham esse entendimento, já procuravam formular essa ideia de que os sete dias da criação eles têm revelações que apontam para os períodos e eras da terra, do homem aqui na face da terra. Eu quero citar aqui alguns exemplos. Alguns comentaristas bíblicos que explicam Gênesis 1, que fazem ligação ao livro de Apocalipse, eles vão citar a epístola de Barnabé, de Irineu, Justino Mártir e falar que eles tentavam desenvolver em seus escritos uma estrutura escatológica que incluía um período de mil anos, um reino literal de Cristo na terra, de mil anos literais. E estes mesmos, eles seguiam uma linha de pensamento. Qual era a linha de pensamento deles? Eles diziam que, como Deus trabalhou seis dias e descansou no sétimo, o homem viveria sobre a face da terra, trabalhando sobre o labor do seu suor durante seis mil anos. E no sétimo, eles descansariam sobre o domínio de Cristo na terra. Durante seis mil anos, a terra estaria debaixo do jugo, da servidão, por causa do pecado, por causa do domínio de Satanás. Mas, no sétimo, seria um período de mil anos de descanso. Por quê? Porque Satanás estaria preso, Cristo reinando sobre a terra e a igreja reinando com Cristo durante o período do milênio. Então, esse era o entendimento de muitos dos que faziam parte da igreja primitiva naquele tempo. Porém, quando nós olhamos para os pais da igreja, nós precisamos entender que esse pensamento, esse entendimento sobre os sete dias da criação, e que eles estão apontando para sete milênios na terra, e o último milênio, o sétimo, sendo um milênio literal, ou seja, mil anos na terra, eles não surgiram com os pais da igreja, pelo contrário, foram pautados nas escrituras. E o próprio Moisés, que escreve há cerca dos sete dias da criação, nós vamos perceber que Moisés, no Salmos 90, ele vai fazer a seguinte declaração. Ele vai dizer, no versículo 4, Moisés está declarando diante de Deus. O mesmo Moisés, que escreveu há cerca dos sete dias de criação em Gênesis 1 e 2, ele está aqui deixando uma chave para compreendermos. Ele está dizendo que para Deus, mil anos é como um dia. Se não bastasse termos no Velho Testamento Moisés falando sobre esse assunto, no Novo Testamento nós vamos ter o apóstolo Pedro, que vai fazer uma seguinte declaração. Ele vai dizer que para Deus, mil anos é como um dia, e um dia como mil anos. Agora, em que contexto é que Pedro faz essa declaração? Eu quero que vocês analisem o contexto, porque é um contexto precioso. Segundo Pedro, capítulo 3, todo esse capítulo, o apóstolo Pedro está falando sobre o dia da vinda do Senhor, o dia da sua ira, o dia que Ele há de se manifestar e os juízos que virão por ocasião desse dia. E nesse momento em que Pedro está falando sobre a vinda do Senhor, sobre o dia da sua vinda, Pedro diz assim que próximos ao tempo do fim surgiriam escarnecedores, que diriam o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que os nossos antepassados moreram, tudo continua, como desde o princípio da criação. Pedro diz que surgiriam pessoas que questionariam. Poxa, a gente vem ouvindo que Jesus vai voltar desde que os nossos pais pregavam, e eles já moreram, e ainda assim a gente sempre continua ouvindo, e isso nunca aconteceu. Então Pedro diz, vai acontecer isso. Só que nesse contexto de pessoas questionando por que a vinda de Jesus era tão demorada, Pedro vai explicar que a demora da vinda de Jesus, na verdade, não é porque Ele tarda, mas porque Ele é misericordioso não querendo que ninguém se perca. E nesse contexto é que Pedro vai fazer essa declaração. E Ele vai dizer o seguinte, não se esqueçam disto, amado. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Talvez, para quem faça uma leitura despercebida, vai parecer desconexo. O que o assunto da vinda de Jesus tem a ver com o assunto de que Pedro diz, olha, não se esqueçam que para Deus mil anos é como um dia, e um dia como mil anos. O que Pedro tinha em mente? Pedro tinha em mente o que Moisés estava falando. Pedro tinha em mente as revelações de Isaías, quando Isaías diz que desde o início Ele faz conhecido o fim. Pedro provavelmente tinha na sua mente os sete dias da criação. E Pedro, ele entendia, talvez vocês achem que a vinda do Senhor seja demorado, mas existe um tempo para se cumprir, e por isso vocês não podem esquecer que para Deus mil anos é como um dia, e um dia como mil anos. E o que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo, embora ele seja apenas uma introdução, nós vamos ainda nos aprofundar mais nesse assunto, é que os sete dias da criação, eles também apontam para sete milênios na Terra, e as coisas que Deus faria durante esse período dos sete milênios. Então prestem atenção, vou falar apenas de uma forma resumida aqui. Nos próximos vídeos eu quero trazer esse mesmo assunto, só que com bases bíblicas. Então, quando nós olhamos para os sete dias da criação, nós vamos perceber com muita clareza que eles estão de fato trazendo revelações, eles são uma figura que aponta para uma realidade muito maior, eles prefiguram os sete milênios que a Terra teria. E dentro desses sete dias da criação, nós temos muitas revelações que vão ficar claras no desenrolar da história. Quero citar aqui de uma forma bem breve. Gênesis, capítulo 1, vai falar sobre o primeiro dia. E no primeiro dia, nós vamos ver que Deus faz separação entre luz e trevas. Luz e trevas, em todas as escrituras, na verdade, elas apontam para bem e mal. Elas apontam para os ímpios e para aqueles que temem a Deus. Então, no primeiro dia, Deus faz separação entre luz e trevas. E isso nós vamos ver presente já em Gênesis, quando eles estão no Jardim do Éden e cometem o primeiro pecado, o pecado original. E ali nós vamos ver que eles comeram da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Deus faz separação entre bem e mal. Daí em diante, nós vamos perceber isso em toda a genealogia dos que se seguem. No segundo dia da criação, nós vamos perceber que Deus vai fazer separação entre águas do céu e as águas debaixo do firmamento que, na verdade, apontam para os mares. E o que esses mares tipificam? Vocês vão perceber que no decorrer da história, no primeiro milênio, Deus faz separação entre bem e mal. E nós vamos ver isso no decorrer da história. No segundo milênio, então, nós vamos ver que vai acontecer o dilúvio. E depois do dilúvio, surgem, então, através da descendência de Noé, Sem, Cam e Jafé, surgem todas as nações da Terra. Quando nós vemos ali, no segundo dia da criação, sendo criado o mar, nós vamos lembrar que lá no livro de Apocalipse, o mar simboliza povos, tribos, línguas e nações. Então, no segundo dia da criação, nós vamos perceber que depois do dilúvio, por causa dos três filhos de Noé, a partir deles, surgem todos os povos, as tribos, línguas e nações da Terra, desses três. Isso está completamente ligado com o segundo milênio. Já no terceiro dia da criação, Deus vai fazer com que surja uma porção de terra seca. E, nesse dia, Deus vai fazer com que surjam todas as árvores frutíferas, que dêem semente, que se multipliquem sobre essa porção de terra. Porém, aqui há muita revelação, porque no terceiro milênio, quando vocês acompanham a história, vocês vão perceber que Deus, Ele, do meio de muitos povos, vai escolher um povo e vai entregar uma terra prometida. Então, Ele vai tirar do meio do mar, ou seja, do meio dos povos, tribos, línguas e nações, uma nação, e vai separar, vai trazer para uma porção de terra. E, nessa terra, Deus vai fazer muitas promessas de frutificar. Deus vai dizer, eu vou abençoar a Tua semente, a Tua descendência, e da Tua descendência, eu vou fazer com que ela se torne muitas nações. Então, nós vamos ver muitas promessas ligadas a Israel e aos seus patriarcas. E essa nação de Israel, ela é simbolizada pela terra. E isso vai ficar claro quando a gente lê o livro de Apocalipse. E, nessa nação, nós vamos ver que Deus diz, da Tua semente vai sair o Messias, da Sua semente, muitas pessoas vão brotar, vão germinar para o reino de Deus. Então, há muitas promessas ligadas ao terceiro milênio, que é onde a gente vê o surgimento de Israel como nação, e nação da qual vai frutificar como semente e vai gerar muitos povos para Deus. Porém, o quarto dia é um dos mais reveladores. Por quê? Porque no quarto dia nós vamos ver a criação, onde Deus faz luminares, para separar o dia e a noite, as trevas da luz. E nesse dia Deus vai fazer o Sol, a Lua e as estrelas. E aqui há muita revelação. Por quê? Porque a Lua, e nós vamos ver isso nos próximos vídeos, ela tipificava a velha aliança. Todas as festas solenes, as comemorações, os sacrifícios, eles estavam ligados ao início da Lua Nova, a contagem dos períodos, as semeaduras, as colheitas, tudo estava ligado à Lua. Tanto que o calendário judeu é um calendário lunar. Então nós vamos ver no quarto dia ali, o surgimento da Lua, que apontava para uma velha aliança. Porém, nós vamos ver também o surgimento do Sol nesse quarto dia. E o Sol, ele vai apontar para Cristo, o Sol da Justiça. Por isso que Jesus vai dizer, Eu vim ao mundo, eu sou a luz do mundo, e quem anda em mim não vai andar em trevas. João, ele diz assim que a luz do mundo, ela veio aos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então nós vamos perceber Cristo, o Sol da Justiça. Quando que Cristo vem em toda essa história? No quarto milênio, bem no finalzinho do quarto milênio, nós vamos ver o surgimento de Jesus. Então aqui nós vamos perceber, e isso vai ser abordado nos próximos vídeos, que a Lua aponta para a velha aliança. Cristo aponta para uma nova aliança, o Sol da Justiça brilhando. E aqui nós temos uma transição entre nova e velha aliança. Então é muito profundo. E a partir daqui nós vamos ver as estrelas. Para o que as estrelas estão apontando? Para aqueles que são inseridos no reino de Deus. Porque assim como o Sol da Justiça ilumina muitos, nós vamos ver que a Lua no Velho Testamento não tem luz própria, ela é apenas um espelho que refletia a luz do Sol. Então ela era a sombra das coisas que viriam. Mas nós vamos ver agora que as estrelas também resplandecem uma luz. Embora não como a luz do Sol, mas também tem a sua luz. E nós vamos ver que o próprio Jesus vai dizer que nós, agora que aceitamos e cremos Ele, somos a luz do mundo. Então as estrelas também têm luz. E isso aponta para muita coisa. Por quê? Porque nós vamos perceber que as estrelas são uma figura do homem, mas elas apontam para algo muito maior no futuro, que é a ressurreição dos mortos. Jesus, no livro de Apocalipse, disse E eu sou aquele que tenha sete estrelas na minha mão. Quem eram as sete estrelas? O mistério das sete estrelas são os sete anjos das sete igrejas, são os sete mensageiros. Então as estrelas tipificam a igreja, tipificam aqueles que estão envolvidos na obra de Deus, os pastores, as pessoas que proclamam e profetizam a palavra de Deus sobre a terra. Mas, muito mais do que isso, ela aponta para a ressurreição dos mortos. Porque Paulo vai dizer, no capítulo 15 de 1 Coríntios, quando ele fala sobre a ressurreição, que na ressurreição nós seremos como as estrelas. E até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, de glória. Ele faz uma ligação conosco. Quando ele diz que hoje nós temos a imagem do primeiro Adão, mas no futuro nós teremos a imagem do segundo Adão, que é Cristo. Se hoje nós parecemos com o homem tereno, que é Adão, no futuro, na ressurreição, nós nos pareceremos com o homem celestial. E é nessa ideia que ele diz que nós seremos como as estrelas quando ressuscitarmos, por causa da glória que terá o nosso corpo ressureto. Então, no quarto dia da criação, quando nós vemos a lua, ela aponta para a velha aliança. Nós vemos o sol, uma transição de aliança, porque a partir daí nós vamos ver o surgimento de Cristo no finalzinho do quarto milênio. E aí nós vemos essa transição de aliança, onde brilha o sol da justiça. E, a partir daí, nós vamos ver também as estrelas, que elas apontam para o homem agora, mas principalmente para a ressurreição dos mortos, onde seremos como estrelas. Está falando do esplendor desse novo corpo, da glória desse novo corpo. No quinto dia, nós temos então o quê? A criação de animais marinhos, dos peixes e as aves dos céus. E no quinto dia, nós temos muita revelação, porque a partir de Jesus, começa a contar o quinto milênio. E nesse quinto dia, nós vemos o surgimento dos peixes. Vocês podem ver, quando Jacó chama os filhos de José para abençoar, e ele vai dar ali uma bênção para Efraim. Isto está ligado às duas casas de Israel. Quando Jacó vai abençoar José e vai abençoar Efraim, Jacó fala de uma bênção muito específica para a casa de Efraim. Ele vai dizer o seguinte, Multiplique-se com peixes sobre a terra. Quando vem Jesus, Jesus agora chama os discípulos e diz, Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Até hoje vocês pescavam no mar. A partir de hoje eu vou chamar vocês para pescar sobre a terra. Não mais os peixes, mas homens. Por isso, essa bênção profética de Jacó sobre Efraim, nós vamos ver que ela começa a tomar forma a partir de Jesus, no quinto milênio em diante, quando nós vamos ver o surgimento dos peixes. Peixes apontam para almas que seriam ganhas para o reino de Deus. E quando a gente fala das aves no céu, então elas tipificam, ao meu ver, é apenas o meu entendimento, o Espírito Santo pairando sobre a igreja. O meu pensamento. No sexto dia da criação, então nós vamos ter aqui o surgimento dos animais. Dos animais. E além dos animais, a criação do homem. Quando Deus cria os animais no sexto dia, e por fim, no sexto dia, Ele ainda cria o homem. E vai dar autoridade para o homem, dizendo, domine sobre a terra, governe sobre os animais e tudo mais. Nós vamos ver que essa figura do sexto dia, ela também é muito profunda, porque os animais aqui, eles simbolizam os reinos da terra. Basta você ver o livro de Daniel. Nós vamos ver ali quatro animais, e os quatro animais, eles representam reinos sobre a terra. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós temos ali a besta, que ela tem sete cabeças, e ela tem as mesmas características dos animais de Daniel. O que essa besta representa? Também representam governos sobre a terra, representado através da figura de um animal. Então os animais, no sexto dia, eles representam a plenitude do governo do homem sobre a terra. Porém, quando nós olhamos para o sexto dia da criação, e nós vemos que depois dos animais, o homem é formado, e esse homem recebe autoridade para dominar, para governar sobre tudo que foi feito, nós vamos ver que esse homem, esse primeiro Adão, ele está apontando para o segundo Adão, que é Cristo. E ali nós vamos ver grandes revelações, porque no final do sexto milênio, Cristo vem para reinar, para estabelecer o seu governo sobre a terra. E isso fica muito claro. Daniel vai dizer nas suas revelações que ele viu um como filho do homem vindo, para estabelecer o seu reino eterno. Apocalipse vai falar a mesma coisa, dizendo que o filho do homem vem para reinar sobre a terra. E na sétima trombeta nós vamos ver isso acontecendo. As pessoas dando glórias a Deus, os 24 anciões dando glórias a Deus, porque na sétima trombeta ele vem para assumir o seu reino, para assumir o seu domínio sobre a terra. E então nós vamos ver muitas profecias ligadas. Assim como no sexto dia Adão foi formado e foi lhe dado domínio, poder, autoridade para governar, no sexto milênio, no final dele, também acontece a segunda vinda de Cristo, onde ele recebe poder, autoridade, para governar e estabelecer o seu reino eterno sobre a terra. E por isso, quando nós olhamos para esses seis dias da criação, nós vamos ver que no sétimo Deus descansou. Deus não se cansa, Deus não se fadiga. Até hoje a palavra de Deus diz que ele continua trabalhando. Mas quando Deus em seis dias cria e no sétimo ele descansa, ele estava deixando para nós uma revelação dos sete milênios da terra. E como no sétimo, no sétimo milênio, Cristo no final do sexto para o sétimo, estão os dois ligados, ele viria para reinar. Por isso, nós vamos ver grandes revelações e a ligação que há entre o sexto e o sétimo dia. O sexto e o sétimo milênio. Porque Cristo vem no final do sexto milênio, o Filho do Homem. E ele recebe poder e autoridade para governar. Ele vai estabelecer o seu reino eterno sobre a terra. E no sétimo milênio, então, é o período de mil anos que Cristo reina com os seus santos sobre a terra. E é isso que nós vamos perceber nessa fabulosa revelação. Quando a palavra de Deus diz que em seis dias ele criou todas as coisas e no sétimo Deus descansou de tudo que tinha feito e santificou o sétimo dia, nós vamos perceber que o homem estaria sobre a terra durante seis milênios, seis mil anos, seis períodos de mil anos. Mas no sétimo, Cristo viria para reinar sobre a terra. Não é mais um reinado do homem, não é mais um reinado subjugado por Satanás, mas é um reino milenar, onde Cristo reinará sobre a terra. Um reino onde haverá descanso para a terra, descanso para o homem. E ainda assim a palavra de Deus declara, Jesus vai santificar esse dia, esses mil anos. Então existe muita revelação por trás dos sete dias da criação. Espero que você tenha gostado desse vídeo, porque nós vamos nos aprofundar em cada um desses sete dias, porém com bases bíblicas. Se você gostou desse vídeo, então se inscreva no canal, ative os sininhos para receber todas as notificações. Deixe o seu like, porque isso ajuda muito. Deixe os seus comentários em amor e não se esquece de compartilhar. Um abração e até o próximo vídeo.